Música CETO apresenta serviço ao despejo administrativo da ocupação e espaço público da Primeiro-Ministro, Cairala Sanana Guzmão. Secretário do Estado, assunto toponímia na organização urbana, segundo a Nehra Sorumal, o Primeiro-Ministro, Cairala Sanana Guzmão, onde apresenta serviço ao despejo com a equipa de terreno no nosso plano com a comunidade de Balu, com a notificação. O primeiro-Ministro, Cairala Sanana Guzmão, o primeiro-Ministro, Cairala Sanana Guzmão, baseia a Decreto-Lei Número Tolu para Rihonrua Ruanulo Resinat, Loron Sanulo Resinrito, Fulanzaneiro, na primeira alteração da Decreto-Lei Número Tolunulo Resinitolo, para Rihonrua Ualo, Loron Ruanulo Resinrito, Fulang Augusto, com a Baizene no Ordem Público, Bando Cidadão Cira, os espaços públicos rodearão a atividade de negócio. Santina de Jesus, Marito da Costa, GEMEN. Tchau, tchau.